Doutor Dimas, você também vê essa medida como um risco à população ou como um desprestígio ao trabalho da Anvisa? Olha, a Anvisa, antes de mais nada, tem que ser reconhecida como um organismo de Estado, ela não é de governo. E ela tem, por obrigação, cuidar da segurança sanitária da população. Portanto, qualquer medida de interferência, ela não é bem-vinda. Obviamente que não é bem-vinda, principalmente quando vem de iniciativas muitas vezes fundadas em interesses de corporações. Enfim, eu acho que a independência deve ser preservada, isso está na lei, a diretoria, o colegiado, os funcionários têm estabilidade. E, portanto, isso já foi pensado lá atrás exatamente para não colocar agências sobre interferência de agentes externos. E apressar liberação de vacinas é importante, sem dúvida nenhuma. Mas é preciso que tenha essa liberação com todas as regras sanitárias em vigor, que as pessoas, que as companhias respondam àqueles itens. Assim foi feito com a vacina do Butantan. Quer dizer, nós lá submetemos uma grande quantidade de documentos e esperamos que as outras vacinas sejam olhadas também com o mesmo rigor. Doutor Dimas, hoje novas doses da Coronavac chegaram a São Paulo e o governo federal pagou 505 milhões de reais ao Instituto Butantan por essas doses. A relação do governo federal melhorou com o governo paulista com relação a isso? As negociações estão caminhando no tempo em que vocês esperavam, no ritmo adequado? Olha, Karen, a resposta para isso é o seguinte, a única vacina que está hoje sendo produzida e distribuída em larga escala no Brasil é a vacina do Butantan. Ou seja, quem está permitindo o Programa Nacional de Imunização contra o Covid são as vacinas produzidas no Butantan. E, portanto, necessariamente essa relação com o Ministério tem que ou teria que melhorar e, de fato, melhorou. Quer dizer, nós estamos fornecendo as vacinas para o Brasil. Quer dizer, se hoje já se vacinou quase 3 milhões de pessoas, é às custas dessa vacina. E, portanto, daqui para frente, eu espero que toda aquela turbulência que aconteceu até o começo desse ano não venha a acontecer.